e como podem perceber mais uma vez vocês em casa têm tudo para ver o meu próximo entrevistado o meu entrevistado para esta noite mas eu ainda não tenho não tenho de facto um vídeo recebido é algo que o SCAP tem que resolver e também o carregar de um botão mágico cá está e como perceberam hoje a temática vai ser o campeonato de Portugal todo o terreno tenho o grande prazer de voltar a receber Luís Santos o único Racing Team que aceitou mais uma vez o meu convite o meu desafio desta vez para não vamos falar em específico só de uma corrida não vamos falar só de uma performance mas vamos falar da temporada 2023 vamos fazer aqui um balanço e quem sabe isso depois vai ser no final lançarmos também os desafios para a equipa para 2024 mas sem mais demoras Luís mando desde já um agradecimento muito grande obrigado pela oportunidade depois de um dia de trabalho de estar aqui comigo à conversa para falarmos aqui sobre a equipa mas também falar do projeto individual do Luís e eu começava precisamente por aí ia perguntar Luís agora que se concluiu a temporada 2023 antes de irmos aos detalhes como é que o Luís se sente em relação àquilo que aconteceu com neste caso a presença com o Mini fantástico este Mini T1 Plus nas mãos do Luís que tive o grande prazer de receber um co-drive é assim que se pode dizer uma volta que demos e deu para perceber que estes carros são magníficos mas melhor do que eu pergunto ao Luís o que é que há a dizer de forma sucinta para depois vermos em detalhe sobre este ano de 2023 bem-vindo uma boa noite Luís boa noite Gonçalo muito obrigado pelo convite mais uma vez e peço desculpa pelo jeito de atraso mas infelizmente contingências de trabalho não deu para melhor a temporada 2023 por questões de portanto por questões de saúde um problema de saúde que começou em fevereiro não correu como eu gostaria que tivesse corrido portanto como era expectável correr e portanto já começou um bocado tarde não só pela demora da entrega do carro mas também por este meu problema de saúde que ainda persiste embora embora esteja melhor mas ainda não estou 100% nunca vou ficar mas que fique a 90% já será muito bom e portanto este problema de saúde assolou-me e não foi não consegui fazer aquilo que eu pretendia para este 2023 no entanto e uma vez na minha impossibilidade portanto quando o carro veio da Alemanha portanto proporcionámos a dois amigos portanto ao Zala e ao Paulo Fiusa de irem correr por nós porque a inscrição era nossa portanto irem correr por nós na Baixa de Aragão que correu acima das expectativas aliás eu nunca duvidei sequer das capacidades dos dois e nem do carro tampouco mas de facto ter o nome do Unique o Unique Racing Team com duas pessoas maravilhosas dois amigos a lutarem pelos lugares da frente e terem ficado portanto venceram o Prolo ficou um Audi à frente mas como não contava para a classificação portanto foi o Zala e depois terem ficado num terceiro lugar numa prova da Taça do Campeonato do Mundo ou da Taça do Mundo portanto acho que foi foi de facto fantástico portanto acho que compensou as provas que eu não consegui fazer claro e portanto foi maravilhoso depois a minha primeira prova portanto foi em Reguengos aonde portanto corremos com o Mini estreei eu o Luís Santos o Mini mais o navegador o Joel Lutas estreámos o Mini em Reguengos fizemos um prólogo bom bom foi bom portanto eu não corria em provas oficiais praticamente há um ano portanto a última prova que eu tinha feito foi de Porto Alegre de 2022 e portanto acho que para isso tudo e depois dos problemas de saúde acho que correu muitíssimo bem o prólogo a prova no primeiro dia também estava a correr muitíssimo bem até que ali ao quilómetro 75 80 por aí ficámos sem comunicações dentro do Mini e ficámos sem comunicações dentro do Mini depois o calor aquela pressão minha de portanto de estar a querer fazer um bom serviço de chegar do ponto A ao ponto B de chegar ao fim e comecei ali a ter portanto o calor apesar de termos o ar-condicionado o carro no carro transmite muito calor que vem ali da zona do motor com o meu sistema nervoso juntamente ali com com uma anemia que eu tinha portanto fizeram-me ter que parar de pararmos salvo erro ao quilómetro 104 ou 105 por aí assim fizeram-me tive que parar não consigo continuar não tinha condições não tinha não tinha comunicações quando elas falharam comecei a cometer erros porque obviamente para andar para andar ao nível dos bons dos profissionais que lá andam portanto temos que andar forte temos que andar rápido e de facto sem comunicações tornou-se muito difícil cometi 3 ou 4 erros enganei-me 2 ou 3 vezes saí de estrada uma vez e portanto eu achei que o meu estado de nervos e ansiedade de querer que tudo corresse bem juntamente com os erros que estava a cometer acho que não valia a pena continuar então achei preferível parar recuperei tanto quanto pôde e depois acabei por ver passar o meu filho também fez a estreia dele no campeonato nacional do terreno T3 no T3 T4 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 sim pela Santag Racing um grande abraço para o David Vieira e portanto foi a estreia dele depois acabei por ver passar o Francisco ainda hesitámos se no segundo dia iríamos ou não eu já me sentia melhor portanto sabíamos de ir ou não optámos por ir no segundo dia fomos obviamente logo pela posição mandaram-me para 22º lugar portanto a posição já não era a melhor eu sabia que ia apanhar pó porque quem ia à minha frente já não me recorda quem era mas portanto eu sei sei que nós ao fim do quilómetro 8 ou quilómetro 9 estávamos atrás estávamos no pó e depois esse concorrente encostou depois apanhámos logo outra seguida e fomos 40 quilómetros ou 35 quilómetros atrás dele inclusive a zona transfer que havia e ali numa zona um bocadinho mais técnica da baja com o pó eu a queremos chegar ao pé dele eu sei que nós não tivemos muito longe dele porque eu conseguia lhe ver houve uma altura que eu consegui ver o carro portanto esse piloto que não é português não foi nenhum piloto português fez o favor de receber 9 telas aceitou 5 mas nunca encostou e então houve uma altura ali que havia um pif-paf na estrada e eu saí para a direita e eu ia atropelando pelo menos duas pessoas que eu fui o que eu consegui ver do vídeo do vídeo on board e o Van Loonen saiu para a esquerda e furou inclusive e nós subimos um um morro e eu achei que não tinha condições para continuar não dá por muito mal que eu possa andar sair em 22º lugar acho que foi assim um bocadinho um bocadinho exagerado demais tendo em conta que o carro só por si mesmo com um pé sempre pronto o carro só por si anda bem portanto acho que acho que foi enfim para arriscar era arriscar demais não é verdade? era arriscar demais nível material e tudo sim mas até não era muito por isso porque o material é assim ele é feito para gastar eu nem sequer estou preocupado com isso eu preocupo-me sim é quando eu saio de estrada e vejo pessoas à minha frente isso para mim é mas é porque nós estamos ali para nos divertir a nós porque eu não como disse sempre desde o início eu não ando lá para agradar a ninguém a não ser ao público e para me divertir ponto nada não quero saber nem dos meus colegas nem dos outros pilotos nem dos muito ricos nem dos pobres nada disso me interessa interessa-me participar conviver ter o ambiente de corrida o ambiente familiar como outra hora já foi e divertir o público e ora quando esse público que é o motivo pelo qual nós vamos lá fica em risco com uma saída de estrada de um piloto não é agradável eu não me sinto bem porque portanto sou um ser humano e pode-me acontecer a mim e portanto não é todo aquilo que eu pretendo não é o que eu quero e achei por bem parar sei que o Joel Lutas ficou um bocadinho chateado comigo na altura porque de facto pronto ele queria acabar já em 2022 não acabámos também fruto de uma saída da nossa roda esquerda e portanto eu sei que ele ficou chateado conversei com ele acerca disso e de facto foi o melhor que fizemos foi parar porque de facto aquilo ia correr mal ou para alguém do público ou para nós e então para não correr mal claro que sim a prova seguinte a prova seguinte era a baixa neste caso do Oeste sim era a baixa do Oeste eu já não tinha ideias de fazer nem a baixa aliás a baixa do Oeste eu não a podia fazer porque eu fiz uma das intervenções que fiz ao meu intestino portanto foi precisamente cinco ou seis dias antes da baixa do Oeste e portanto era impossível eu poder ir à baixa do Oeste fomos com o Francisco e mais uma vez com a equipa da Santag pronto a prova correu muito bem ao Francisco o Francisco adorou foi uma prova muito técnica eu fiz o ano passado em sexto ou sétimo da classe até um fiz o ano passado a prova é uma prova bastante técnica mas é uma região que por acaso nós também gostamos bastante o Francisco adorou fez um segundo lugar na classe dele no T4 que foi ótimo e pronto nada apesar de ter estado lá a apoiar o meu filho obviamente que eu queria estar do lado de dentro mas por cães de saúde não deu e depois então Porto Alegre exatamente para encerrar a temporada Porto Alegre já não dava para fazer nem para o Francisco ainda andámos ali até à última da hora com o David Vieira a ver é para o David e inscreve mas epá não sei porque o Francisco tem um teste pá e tal andámos ali até à última da hora eu já tinha posto fora da equação a fazer completamente até porque estava marcada a minha segunda intervenção em destino precisamente para três ou quatro dias depois da baixa de Porto Alegre que acabou por não acontecer e foi marcada para ontem e voltou não aconteceu outra vez e portanto eu já tinha decidido que não fazia até porque havia a possibilidade eventualmente de alugar-me o carro ou de pôr outro piloto a correr com ele também portanto isso já estava a decidir desde o início que eu não fazia a baixa e o Francisco não fez porque de facto estávamos ali muito em cima do tempo tanto é que o Francisco teve que ir embora dois dias antes da baixa e portanto foi impossível portanto não foi não foi o ano que eu esperava não foi o ano que nós queríamos não correu como nós queríamos mas o importante é que estamos cá e vamos continuar e para o ano vamos era isso que eu ia perguntar portanto obviamente a fase seguinte nestas perguntas é perceber o que é que se pode pensar no caso concreto de um único Racing Team para 2024 aqui evoluir também a condução do próprio Francisco que estreou-se este ano de 2023 o que é que vai acontecer dentro de 2024 à equipa o que é que se pode saber Luís Ora bem ainda portanto isto ainda falta ainda falta aqui tomar algumas decisões que só as vou tomar portanto dentro de duas semanas sensivelmente duas ou três semanas ainda falta aqui tomar algumas decisões mas tudo a ponte para estando eu recuperado de saúde que me permita de facto eu correr e que esteja bem e que não tenha dores e que fazer aquilo que eu gosto de fazer portanto se eu tiver bem de saúde muito honestamente eu provavelmente e tendo em conta que o meu mercado o meu negócio ou pelo menos dois ou três dos negócios que tenha vocaciona-se muito para o mercado exterior eu provavelmente vou fazer cá em Portugal duas provas duas uma duas provas em Portugal vou fazer nunca fiz veja adorava fazer veja gostava de ir ao norte apesar de ser um bocadinho técnica mas gostava de ir ao norte porque é uma prova até recente e gostava de ir ao norte também e o borreste da época provavelmente provavelmente atenção não está nada confirmado nem estou sequer a confirmar nada até porque isto tem em cima da mesa muita coisa e portanto tem que agora não é um a correr somos dois o esforço financeiro é maior e portanto isto tem que tem que se ponderar bem tem que se pensar bem tem que se falar muito bem nós aqui falamos muito em família para tomar essas decisões e portanto o que está em cima da mesa é provavelmente havendo possibilidades financeiras para a corrida de fazer alguma coisa eu quero fazer uma ou duas provas cá em Portugal e provavelmente fazer o europeu e nada mais que isso tanto eu como o Francisco Ok e sempre com o Mini T1 Plus ou há a possibilidade de novas máquinas no caso eu quero para o Luís para o Francisco perdão porque percebemos que ele gostou e percebi isso também pelas palavras do próprio Luís que ele gostou de ter feito por exemplo a Baixa do Oeste o que vai querer dizer que ele há de querer evoluir um bocadinho mais e por isso eu perguntava já e aqui pela Unique não propriamente pelo Luís Luís já tem o brinquedo que muitos sonham vou chamar-lhe brinquedo assim mas para o Francisco ele já começa a criar também com certeza um brinquedo diferente do que um T4 ou não? Claro é assim o Francisco tal como o pai portanto a missão é natural é perfeitamente natural que isso o Francisco queira e portanto e que e que isso até possa vir a acontecer não para já e eu passo a explicar porque é muito simples primeiro o Francisco está numa condição de estudante que em termos de tempo não lhe permite se calhar ter tanto tempo como desejaríamos para treinar porque isto é preciso treinar muito é preciso fazer muitos quilómetros é preciso gastar muito pneu é preciso gastar muito gasóleo é preciso gastar muita gasolina e portanto não é fácil na posição dele apesar de ele poder terminar agora em Fevereiro ele tem o mestrado para fazer a seguir e portanto não sei se em termos de tempo não sei como é que isso como é que se poderá gerir isso essa parte ainda não sei só vou estar com ele a semana que vem e portanto é um dos motivos uma das coisas que temos que falar fazer o upgrade do Francisco Pou de carro era uma possibilidade não fosse este esta situação dele da escola que é perfeitamente normal e os estudos primeiro isso aí é inquestionável portanto não fosse isso podia-se eventualmente pensar num upgrade mas ele gostou muito de andar de T4 e eu acho que ele de T4 acho que as duas provas que fez ou portanto ele reguengos ele reguengos chegou a andar também acho que em segundo lugar da classe portanto eu acho que ele na classe T4 pelo menos é aquilo que é a minha perceção ele gostou adorou tem um bom copiloto juntaram-se ali os dois até bastante bem e portanto eu acho que ele o que ele quer mesmo é continuar na classe T4 mas fazer mais provas portanto rodar mais fazer mais quilómetros europeu europeu não é? também para ele? sim 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 se eu for ao europeu o Francisco vai comigo juntamos e vamos acho que faz todo o sentido que seja assim muito bem e portanto subir de carro não creio não creio que ele eu acho que ele próprio honestamente não quer nem tão pouco ir para a classe T3 portanto eu acho que ele que se quer manter na classe T4 mas eu posso dar aqui a prova de que o Francisco está apto a conduzir um T1 mais como aconteceu e eu vi o ele a conduzir não fui conduzido por ele porque fiz questão de escolher o pai mas tenho a certeza que se for chamar para conduzir a T1 mais em algumas provas o Francisco está à conta do recado muito bem Luís vamos para a última questão que eu queria aqui colocar já falámos naturalmente do presente e do futuro mas há aqui palavras de agradecimento ou não e eu queria ouvir aqui uma específica palavra para o navegador João Lutas mas também para o Baltasar e aqui o Luís como responsável da equipa Unique Racing Team o que é que há a dizer dos navegadores? Claro Ora bem em relação a lutas ele sabe que eu gosto gosto muito de lutas e ele sabe portanto temos uma relação não só piloto e navegador mas temos uma relação pessoal os dois e eu gosto muito dele é um miúdo novo nervoso ainda um bocadinho nervoso muito desejoso demais não é? Eu não sei se serei o piloto para isso porque eu já estou como diz o outro se me apressei fumar um cigarro eu paro e fumo um cigarro portanto as coisas são assim que funcionam mas gosto muito de lutas tenho muito a agradecer a paciência dele e portanto e vamos ver ainda não conversámos ele também começou agora uma nova fase da vida dele profissional e portanto ainda não tem ainda não parou sequer um bocadinho aliás na Baja de Reguengos eu tive que fazer o check-down sozinho não fiz sozinho fiz com outro navegador porque o Lutas estava a fazer os testes precisamente para as novas rotas dele da profissão dele portanto o Lutas é fantástico gosto muito do Lutas tem o sangue da galva como nós costumamos dizer aqui na zona ainda não conversei com ele em relação ao ano que vem ou eventualmente da disponibilidade dele porque eu sei que ele também tem um bocadinho menos tempo portanto não faço ideia ainda não conversei com ele vou tentar ver se ele chega entretanto e vou almoçar ou jantar com ele para conversar um bocadinho para ver o que é mas agradeço-lhe a paciência que teve comigo nestes meses todos portanto que esteve à minha espera por assim dizer não é? e portanto é fantástico o Baltazar navegador do Francisco Baltazar é um homem maduro é um homem portanto já há 41 também portanto um homem que zela pelo meu filho como se fosse o filho dele e isso para mim tem um valor que pouca gente pode calcular isso mas para mim tem muito valor à parte de ser uma excelente pessoa eu sei que eu vejo os vídeos portanto eu não me acredito que eles vão ali 200 quilómetros ou 300 e a pensar é pá deixa-me dizer isto que é para o Santos ouvir não é puro portanto e acho que essas pessoas têm que ser de louvar e no caso dele ele leva ali aquilo que é portanto o meu bem mais precioso por assim dizer para o lado dele e guia-o como se ninguém e como se fosse o filho dele que lá fosse isso para mim é extremamente importante além de ser um bom navegador e conhecedor de tudo um bocadinho o que é ótimo muito bem quero deixar aqui uma palavra força era isso que eu ia dizer nos agradecimentos ou pelo menos o Zala não sabe falar português mas eu depois faço questão de o transmitir ele esteve cá a semana passada ele já veio buscar o carro com nova pintura é isso não é ele já está a preparar o carro para não o carro já está preparado isso o carro já está preparado outro Mini ah ok outro Mini outro Mini portanto mas isso isso agora portanto isto foi aqui nós tivemos que portanto ele era para levar este Mini ao Dakar mas entretanto em reunião com a X-Ride portanto chegou-se à conclusão que seria melhor ele ir inserido na estrutura da X-Ride com um carro da X-Ride apesar de estar único por trás na mesma portanto foi essa a conclusão que chegámos o meu Mini está aqui está aqui a 10 metros de onde nós estamos e portanto e está bem este fica cá este fica cá e o outro logo se vê portanto eles vão eles vão os dois ao Dakar com o nosso apoio com muito orgulho mais uma vez porque lá está são dois amigos também que vão e vou lá vou lá se tudo correr bem estará lá para os apoiar do princípio ao fim quero agradecer contudo ao Zala porque de facto ele é ele é a vida dele é esta é conduzir carros e portanto é um além de ser uma excelente pessoa para quem o conhece além de ser uma excelente pessoa é um grande piloto e portanto e tenho muito orgulho em pertencer eu à equipa dele e ele à minha porque é assim que as coisas estão a funcionar ao Paulo Fiusa não há palavras não há palavras para descrever Paulo Fiusa nós além de além do Paulo Fiusa ser navegador do Zala e de me apoiar muito e de me ajudar muito a evoluir muito enquanto piloto conhecer o terreno e dessas coisas nós temos uma relação de amizade pessoal portanto eu e o Fiusa somos amigos pessoais nós portanto almoçamos um caso um do outro do outro jantamos portanto falamos praticamente todos os dias ao telefone até sem ser de corridas de outras coisas quaisquer portanto temos uma relação de amizade fora das corridas dentro das corridas ele é aquela máquina e pá não desfazendo dos outros navegadores como é óbvio mas estes é aqueles que eu conheço e é aqueles de quem eu posso falar e portanto o Paulo é um exemplo disso e de facto ele tem-me ajudado imensamente tem-me ajudado muito e eu agradeço-lhe desde já também e ele sabe porque eu faço tanto de lhe dizer a ele pessoalmente portanto e para ele também o meu abraço e amanhã vou estar com ele se tudo correr bem e da equipa 16 Válvulas também um abraço para todos o Zala ainda não conheço pessoalmente não posso personalizar mas todos os restos todos os nomes aqui anunciados todos eles fazem parte para a semana para a semana para a semana portanto para o final da semana se o Gonçalo quiser conhecer terei todo o gosto em lhe apresentar muito bem muito bem Luís só me resta agradecer mais uma vez a disponibilidade já tudo corra bem a nível de saúde percebo que a parte mais complicada terá passado mas agora há que ter alguma cautela e vou querer que tenha o máximo a cautela para regressar em força regressar bem ao nosso convívio e queremos tê-lo aqui a tempo inteiro dentro do possível claro e dos programas que possa ter a nível competitivo e portanto desejo que tudo corra por melhor em 2024 extensível claro a toda a equipa e o único racing team que não estamos aqui a personalizar estamos a generalizar mas todos eles merecem aqui um cumprimento da minha parte um abraço Luís e boas melhoras Obrigado 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 Obrigado